Música Ele atacou as três pessoas, três funcionários lá, o encarregado pegou ele e levou imediatamente para o hospital para ele ser medicado e depois eu mais o chefe da empresa aqui da Santa Maria, nós conseguimos tirar ele de dentro da garagem através do micro-ondas a gente jogando isca para ele de dentro do micro-ondas, ele foi acompanhando até no pátio de fora aqui aí de fora, nós paramos em frente, o ônibus estava com a porta aberta, jogou a isca lá na porta, ele foi e entrou dentro do ônibus nós fechamos ele, para evitar mais danos Era por volta de cinco horas da manhã, os funcionários dessa empresa de ônibus estavam chegando para trabalhar quando foram surpreendidos por um cachorro, o Rottweiler, que entrou na empresa lá dentro, ele mordeu três funcionários, alguns tiveram que ser hospitalizados em seguida, os funcionários foram dando carne para o animal, até colocar um pedaço dentro daquele ônibus quando o cachorro entrou, eles conseguiram fechar a porta e trancar o animal lá dentro, até que a zoonose chegasse Este funcionário ficou com medo de ser atacado O cachorro era grande, semana passada ele chegou a entrar aqui dentro aqui, eu fui pegar, eu peguei um rodo aqui para tentar botar ele para fora, ele saiu correndo atrás de mim aqui, eu tive que sair correndo e ele entrou ele para dentro Três colegas se machucou aí né, um guarda e um motorista e um mecânico o guarda foi atacado acho que duas vezes, derrubou o guarda duas vezes e deu uma mordida aqui na parte do ombro Outros funcionários que só ficaram sabendo da história, não saberiam como agir, caso o ataque fosse com eles Tem que correr do meio dele né, eu vi ele por aí, mas não sabia que ele era valente assim Isso aí é uma coisa estranha, nunca vi cachorro chegar num local de trabalho, onde a gente trabalha, a gente tem que ter medo de outras coisas, mas não de cachorro né Eu vou ter que me defender né, tem que correr dele né